Música Os nomes de Gilmar Cardoso e Daniel Krause foram aprovados para integrarem a Aresc, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. As indicações vieram do governo e foram avaliadas por uma comissão especial da Assembleia Legislativa que promoveu uma sabatina e avaliou o currículo dos candidatos. Gilmar Cardoso será diretor de Regulação Econômica e Normatização e Daniel Krause ficará responsável pela diretoria de transporte da Agência Regulatória. O presidente da comissão especial, deputado Fabiano Dalluz, do PT, destaca o cumprimento das exigências pelos indicados. Nós montamos uma comissão, fizemos toda uma sabatina com os dois indicados, tanto o Daniel Krause para a comissão de transportes, como também para o Gilmar Cardoso, para a Agência de Regulação, para a Aresc. Concluímos que eles preenchem com todos os requisitos, foram muito bem nas respostas às perguntas que os deputados fizeram e também na audiência da comissão, os deputados puderam receber a última parte de documentação e ver que eles cumpriam com todos os requisitos, por esse motivo que foi aprovado o nome dos dois para assumirem as comissões. Legenda Adriana Zanotto